E aí a tabela foi lá, usamos uma coisa ali de casa, a gente conseguiu fazer isso, conseguiu. É uma vitória muito importante e nos dá mais confiança. E aí foi um bom barco, né? Você tem uma do que mais difícil, você tem que se esticar ali, depois tá com o pé. É, acho que aquela situação do meu, eu acabei usando o meu envergadouro e depois a improvisa, né? Do jeito que deu, eu tava caindo e consegui me levantar. Eu joguei o pé e deixei o pé de ficar ali, consegui me direcionar e fizeram a equipe também, numa terceira bola da equipe. Seja o que foi que se jogou na frente, se viu que aí, eu acho que é uma série de convites. Se a gente não saiu do bazar hoje, foi o barco de todos e quando teve a oportunidade, a gente conseguiu fazer isso. A gente não faz um pequeno, com respeito, a gente faz um pequeno, mas faz parte das exigências que eles estão colocando ali, que eles querem saber, assim, se despegar, assim, se despegar, assim, se despegar. Eu acho que o Botafogo na segunda etapa teve mais volume que a gente, finalizou mais que a gente. Foi, inclusive, na minha avaliação superior, devido a essa quantidade de finalizações e chances reais de gol que eles construíram, muitas delas em bolas paradas, né? E alguns em lances geniais, como o chute do pimpão. Porém, eu acredito que a gente, sim, soube sofrer muito bem, soube se fechar bem nesse momento, soube trabalhar muito próximo, perto da nossa área, que é uma coisa que eu quero que seja um pouquinho mais longe, para dar mais tempo da gente poder fazer reações. Mas eu acredito que a gente precisava muito do resultado e eu acho que todos os atletas se dedicaram a manter esse resultado que a gente construiu desde os três minutos do primeiro tempo. A defesa do Cássio, que teve você, o pimpão, ele defendeu de todos os jeitos. Se não fosse o Cássio, o resultado era diferente? Ah, com certeza. Eu acho que ele fez três ou quatro defesões que, se a bola entra, seria totalmente diferente do resultado do jogo. A gente conseguiu ver o jogo, conseguiu neutralizar muito bem o equipamento. Não é fácil, eu acho que é muito difícil. No meu ponto de vista, a gente jogou melhor, teve mais a ter bola e, se não fosse o Cássio, a gente teria conseguido. Acho que no meu ponto de vista, seria para a vitória do Cássio. Vai dormir até sonhando com o Cássio desse jeito, com essas defesas? Não, hoje não tem como, sonhar com ele. Como eu falei, o grande goleiro tem... Por ele ser grande, ele tem elasticidade, né? Reflecto, cara forte. Não falei, na toa que ele estava na seleção. Hoje não foi o Botafogo que jogou mal. Acho que o Cássio aqui estava bem hoje a noite. O que você conseguiu enxergar na primeira bola, no primeiro bolo? Foi muito feliz. No primeiro chute, todo mundo foi na trajetória. A bola acabou sobrando no Rodriguinhozinho. Acabou a ter uma felicidade naquele chute, uns 4 minutos. Realmente, muda bastante, né? Hoje, o Corinthians foi muito feliz. É um time grande, um time que joga por duas, três bolas. E realmente, eles foram felizes até o Brasil.